Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, eu consegui aqui entrar no servidor avançado e nesse vídeo eu vou estar mostrando tudo que chegou pra vocês e também vou estar ensinando vocês a conseguir entrar no servidor avançado mesmo que você não tenha sido aprovado lá no site da Garena. Então bora entrar aqui, eu vou ter que gravar isso aqui com o do Recorder porque como o servidor avançado é um APK ele não identifica o celular como jogo, então eu não consigo usar o meu gravador que não tem marca d'água. Então vai ter que ficar essa marca d'água aí embaixo, mas é só nesse vídeo. Então bora começar, a gente tem essa animaçãozinha aqui no início pra entrar e eu já consegui logar aqui, o meu nick tá Vini e eu consegui mesmo não tendo sido aprovado. Eu vou ensinar pra vocês, mas antes disso bora ver tudo que chegou de novo. Eu fiz uma livezinha rapidão aqui com vocês, não sei se vocês viram, eu testei o mapa novo com vocês eu também comprei esse novo personagem, o novo patch e consegui aí chegar no nível 4, testar várias coisas. O que o principal tem de novo aqui são algumas missões que dão diamantes pra gente conseguir gastar no jogo, o novo mapa junto com o novo modo, a gente também tem os dois novos personagens que já dá pra comprar no jogo, o novo patch, as novas armas que estão no jogo e também os novos emotes que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Tem um emote veloz e furiosa que tá incrível, eu espero muito que ele chegue logo que eu consiga adquirir porque ele tá bem maneiro. Todos os emotes também é legal, tanto o Kung Fu, que é esse aqui, tanto só no passinho, tá bem maneiro também, e o mais incrível aí eu achei esse, veloz e furioso, olha que massa, ele envoca um carrão e faz aí um, sei lá o que ele tá fazendo, mas tá muito massa esse emote. Agora sobre como você vai conseguir entrar. Você vai tá baixando o servidor, o APK no caso, pelo link que vai tá no meu Instagram. Você dá uma passada lá, vai tá o link na descrição e vai tá aparecendo pra vocês no final do vídeo, e você vai baixar pelo Mega, vai tá lá no, no, na bio do meu Instagram. Então você vai tá baixando, mesmo que você não tenha sido aprovado aqui no servidor avançado, você não vai tá precisando ser aprovado aqui. Você baixa lá e aí você entra. Se você não conseguir instalar pelo seu celular, lembrando que é só no Android, você vai ter que desinstalar o Free Fire normal, só pra você conseguir instalar o APK do servidor avançado. Eu precisei fazer isso, o meu não tava indo, eu desinstalei o Free Fire normal, e eu consegui aí instalar o Free Fire aí avançado. E aí quando você instala, mesmo que você não tenha tido acesso, você vai tá conseguindo entrar aí tranquilo no servidor e vai tá conseguindo logar com o seu Facebook. A autorização do servidor avançado que você tem no site da Garena, é mais pra você tá conseguindo o link, pra você conseguir baixar. Então você vai lá no meu Instagram, que vai tá na descrição, no comentário fixado também, você vai baixar e você vai tá conseguindo entrar normalmente. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram que eu explico, e talvez tenha mais um vídeo hoje. Mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o like.